É de olho na Série B, o Havaí tem uma semana aí até a estreia da Segundona e o Departamento de Futebol está trabalhando. O Havaí foca todas as suas atenções na Segundona, que começa na próxima semana. O primeiro desafio é fora de casa. O Leão da Ilha estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Guarani. E o objetivo do Leão na temporada já está traçado. A gente está trabalhando muito firme, a gente está se dedicando, a gente está treinando, para que a gente possa não só ter o acesso e sim ser campeão também na Série B. Marquinhos é a nova contratação havaiana. Ele foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira. Mas as suas características eu vou deixar ele mesmo contado. Comecei como atacante e aí quando fui para fora acabei jogando de ala, né? Ali foi na função de lateral esquerda. Então para mim assim não tenho preferência. Pode esperar um menino que vai treinar, que vai batalhar, que vai correr, que vai ajudar, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. O novo lateral do Leão estava no Cruzeiro na temporada passada e este ano fez três jogos pelo Campeonato Mineiro. E se o torcedor está se perguntando se ele está pronto para estrear vestindo a camisa azulra, ele garante que sim. Não, fisicamente estou muito bem. Estava treinando, estou muito bem. Fisicamente estou 100% à disposição. O primeiro jogo do Havaí é na próxima sexta-feira, dia 14, no Brinco de Ouro contra o Guarani.